Eita, mais um vídeo para o canal, estou cansado, olha a ladeira que eu vi Aqui parece que só tem ladeira Estacionamento grande aqui A altura, cheguei no lugar mais alto Estou afagando aqui Pensado Estacionamento grande aqui Meu Deus do céu Estacionamento grande aqui Estacionamento grande aqui Tem água aqui, será? Vai ver que para subir essa escadaria aqui É brincadeira não, pessoal Aqui na Paristã do Norte não é brincadeira não, só tem ladeira Vamos lá, vamos lá para subir essa escadaria aqui Obrigado.